Boa noite amigas e amigos do portal JC 24 Horas, estamos começando aqui o JC Carona, mostrando um pouco aqui da movimentação da cidade de Floriano, um percurso que a gente faz diariamente até a cidade de Barão de Grajaú, onde lá daqui a pouco estaremos apresentando o nosso Jornal da Noite pela TV Tropical. Abraço a todos, estamos passando aqui pelo Anel Viário de Floriano, Avenida de Seu Arco Verde, subindo aqui até ali o balão da TV Alvorada, como é conhecido aqui em Floriano, vamos pegar ali a Avenida Calixto Lobo e pegar depois a BR-230 e se Deus quiser atravessarmos a ponte. Daqui a pouco estaremos, como eu já disse, apresentando o Jornal da Noite. Bom pessoal, dia de finados, a gente tem hoje uma data marcante, uma data especial, é um dia de saudade, um dia de reflexão, um dia de lembrar daquelas pessoas que passaram já por essa fase, por essa, aqui pela nossa convivência e aí a gente viu aí grande movimentação aí nos cemitérios de Floriano e são três cemitérios municipais, né? Nós temos como principal ali o cemitério São Pedro de Alcântara, cemitério central de Floriano, mas também já temos o lado alto da cruz e também do Bom Jardim, né? que são cemitérios municipalizados. Também temos o cemitério do Tiberão, né? Esse não é municipalizado, mas a prefeitura também tem seus cuidados, né? Bom pessoal, muita movimentação, né? Muita gente renovando a tradição, né? Há muito tempo de estar visitando aí os seus entes queridos no cemitério, nos cemitérios, né? De modo geral, né? A gente tem essa data como uma data bem reservada. Hoje, inclusive, aqui em Floriano, choveu, né? Choveu bastante. Foi um todo um dia bem nublado, bem fechado, né? E dando até aquela conotação de mais tristeza ainda, né? Porque realmente esse clima mais frio, que não é o comum da gente aqui, deixa as pessoas mais recolhidas e nesse recolhimento vem a saudade, o pensamento em relação às pessoas que já não estão mais entre nós, né? Então, fica aí essa primeira mensagem de lembrança pela passagem desse dia. Eu até vi uma entrevista interessante mostrando que a conotação do dia de finados para muitas pessoas é sempre aquela, além da questão da saudade, tem também a questão de, parece, confortar o fato de dizer que quer estar ainda ao lado, que queria estar ainda ao lado, o fato de queria estar sentindo a presença daquela pessoa, né? Então, tem toda essa situação e também aquele sentimento de cuidar da pessoa. Então, realmente eu achei interessante essa entrevista que foi concedida, se eu não me engano, no Piauí, no Bom Dia Piauí, na TV Clube, na TV Alvorada. Bom, pessoal, estamos aqui no semáforo da antiga rodoviária. Tivemos aí também manifestações, assim como estão acontecendo em todo o Brasil, algumas manifestações aqui também, aqui na região, né? Tivemos informações ali, lá no sul do Piauí, em Bom Jesus, manifestação pacífica, né? E também aqui em Floriano, manifestação pacífica, né? Algumas pessoas foram se dirigir até, se eu não me engano, inclusive o termisto auxílio do JC 24 Horas, ele transmitiu ao vivo uma manifestação que a gente entende mais como um sentimento de de estar se solidarizando com o então candidato atual presidente Jair Bolsonaro, né? E algumas pessoas se exacerbam um pouco, falam em intervenção militar, essas coisas, né? Mas a gente sabe perfeitamente do risco que isso tem em relação à própria valorização da democracia, né? Bom, então foram esses os destaques, realmente um dia de mais recolhimento aqui em Floriano, né? Dia cinzento, dia nublado, mas, como já falei, um dia de bastante reflexão e saudade também, né? Bom, pessoal, eu queria só te finalizar falando também que vai haver agora no próximo sábado uma campanha, o dia D, da campanha anti-rábica, né? Então, quem tem animais, né? Principalmente aqui em Floriano, né? Quem tem animais, se preparem aí para, inclusive, observarem aí quais são os pontos de vacinação no próximo sábado, que vai acontecer essa campanha, o dia D, da campanha de vacinação anti-rábica aqui na cidade de Floriano. Acredito que nesses dois dias nós estaremos anunciando aí os pontos de vacinação, hoje mesmo lá no Jornal da Noite, a gente vai colocar uma cartela mostrando quais são os pontos de vacinação aí para que as pessoas que tenham seus animais, são os protetores, as pessoas que são chamadas curadoras, né? Que elas possam estar levando e protegendo mais ainda os seus animaizinhos, né? Olha, temos... estamos já nos aproximando ali da ponte. Antes, quero agradecer e falar aqui sobre os nossos parceiros, o Posto S São Cristóvão, Alvorada Veículos e também SS Supersórios. A gente agradece aí pela parceria de todos os dias. Estamos aqui apresentando aqui algum diagnóstico, algum fato do cotidiano aqui na cidade de Floriano, através desse quadro nosso aqui do JC Carona, né? Olha, inclusive tem uma informação de que deve haver mais chuvas, hein? Eu estava olhando aí umas informações e dizem que a previsão é que entre hoje e amanhã deve haver mais chuva aqui na região. Então, pelo menos é essa a informação que estão passando aí os institutos de previsão, né? Aplicativos de previsão colocam aí como uma... Estamos passando por um período aqui de bastante... Estava previsto, né? Estava previsto desde ontem à noite e realmente foi constatado que hoje pela manhã, né? Já de madrugada, já estava bem nublado, já estava chovendo já no início da manhã de hoje. Passou o dia todo dessa forma. E a previsão que nós tivemos aí é de que realmente esse clima, né? E essa situação de chuvas deve continuar. Com essas informações, chegando aqui na ponte sobre o rio Parnaíba, de pisa, floreando o barão de Graja Rua, a gente vai fechando aqui o nosso JC Carona de hoje, agradecendo a você e agradecendo também aos nossos anunciantes parceiros aqui. JC, 24 horas, 24 horas com você.